E aí, é assim ó vem, é que tem duas opções, se com você vai escolher tu vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E aí, é que tem duas opções, se com você escolher a tu vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E aí, é que tem duas opções… Cê vem do ó, 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 ó... Sem clãs, matei, sabe que nessa maniuna eu errei, é, sabe porque nessa fala, sabe que eu estraçalhei Mesmo se voce tentasse, é que o sapo que é cruel, pois eu confio no Deus e vive na minha oração, cai fogo no céu É, mesmo se voce tentasse, sabe porque nessa rima cê estralha, é, sabe porque cê não aguenta, ahn, na minha frente cê é caralha É, pode olhar ao redor, por isso você netralha Sem sadraque, mesaque e ametinego Eu sou o quarto homem da fornaga Essa vida você já mandou, inclusive pra minha pessoa É por isso que de criadinha me adicionou a pessoa, né amor? Sabe o que eu aprendi? Que eu tô pra te vencer Quero que se foda o fogo porque ele veio queimar Eu me paro aquecer, e ó, isso já tem diferença Essa é minha recompensa, é a fornalha Eu jogo teu crânio e queima mais do que tu pensa Ih, cê tá achando que é bom, só que agora vai tomar rasteira Vai correr, vai comer a poeira, te dou um chute pra tu aprender a falar fogueira Vão, é o fogo, e esse fogo eu também tenho Pois todas as vezes que eu rimo, na batalha eu mostro desempenho Só que aqui eu sou tipo rei doco, cê entende que cê tá tremendo Você é o prepotente, a cheira do fogo só vem na sua frente A cheira do fogo tá no meu esqueiro e eu uso pra poder queimar Eu aprendi a controlar o fogo e golpre esse pizuco lá no avatar Você tá achando que você é grande? Meu amigo, não esqueça, não fui ele virando avatar Esse tem a queimou tua cabeça Essa palavra é uma dúvida, já pira Sabe por que o Samuka sempre representa a família A minha cabeça pega fogo, sabe na sua cabeça atira Pois não vou, isso é brasileira, eles atirem em curupira Só que agora sabe o que eu faço Flogório eu também conheço, mas difícil vai ele do lado Falou que ele é o curupira, esse cara já tá enganado Turupira, engana caçador, você anda fazendo perda, falhado Engana caçador, mas o que nessa eu tô prosseguindo Igual você tenta me enfrentar, pensa que eu tô indo e eu já tô ouvindo Acho que nessa você me entendeu, sabe por que você é sem noção Meu coração é uma rosa dos dedos, sempre a cheia da tua direção Eu também tenho minha rosa dos dedos, plantei no quintal e foi nesse momento E juntamente a essa rosa, o meu corre teve crescimento Esse cara perdeu a direção, é por isso que agora tem ciência Perdeu o rumo, perdeu a direção, perdeu a batalha e também consciência Demorou, demorou, sem mais delongas que finalizou Foi a minha esquerda, meu mano perdeu o buzão Quem acha que deu o pé dedo o buzão, faz barulho Diferentemente quem acha que ganha o primeiro mano, o sabuca, faz barulho É mano, o bagulho tá empatado de novo Daqui a pouco nós volta aí Jurados Em 3, 2, 1 3 votos para o PT do buzão 1 a 0 PT do buzão, bate palma aí rapaziada 2 a 0 PT do buzão, bate palma aí rapaziada Chega de palma, chega de palma, joga pra cima Bora lá chapola, bora lá chapola, solta aquela chapola, aquela lá Aquela lá, vamos camorral, que a gente falou lá Mas o que a gente leva, você não morra Ei, você sabe como funciona Eu vou agitado aqui, não vou parar de girar na mão Vem aqui É o bicho do chapão Puto nunca vai ter vaga no 9 a Uma vez de cara no setor Puto nunca vai ter vaga no 9 a Uma vez de cara no setor Emendoou, ou, ou, ou Bata esse cara Isso é 9 cara Isso é 9 cara Eu fico puto igual puto como esse cara é ruim assim Sempre que vem pra cá fica puto por perder pra mim É o puto de Paris, não lá avança Esse cara vai perder perto de nos ruta aqui da França Esse cara vai vender O buggera se mova pra mim bater Ele tá até perdido, comigo até se choca Tomou chute na bunda, fui parar lá na Europa Foi parar lá na Europa Só que agora eu mostro que esse cara é um bro roca Sabe que nessa eu quebro de novo E se eu for pra Europa, cago todo o ouro, roubaram meu povo Fio Feito sem indecir Sabe que nessa pala, continuando o fim Agora o outro que tô é idiota Eu vou roubar um relógio Se eu flozinho carioca Meu amigo sabe esse é uma beat O flozinho carioca hoje já tá chique Quer um relógio porque perdeu o tempo do beat Cê traz um ouro e eu crio um ouro E ser improvisado e hit Tá de pá de pá Então que nessa pala deixa eu te explicar Agora eu te explico na parada Correntes no chão como eu disse Essa porra não vale nada Você sabe quem é rica Fala muito sobre nunca vale nada Porque tu se identifica E olha, tá na frente É a cara que nem a pesa Entendi sua corrente Ela tava no meu pé E aqui nessa frente ele que já deu migué Só que nessa você fica mudo Entendi por causa que vem do nada É o que me faz querer tudo Se eu ficar mudo Vou rimar em Libra Sácil de improviso Meu rap tem fibra Você quer problema? Cai com a cara ao chão Pode trazer mil problemas Eu só com uma solução Agora eu mostro que esse cara é sem noção Só que ele passa de um prepotente Manda mil problema Eu tenho mil solução MC na frente Minhas soluções Vai pro problema Vai pro soluções E um só esquema Sabe qual é o seu problema? Tá perdendo a ideia Não aguenta me encarar Só fico olhando pra plateia Então deixa eu falar Só que nessa pala eu venho pra me explicar Até que a plateia já venham pra me encarar Obviamente eu vejo mais pureza no olhar Bate o bala, bate o bala Terceiro! 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 Já é, é, é Todos ganharemos Pela plateia temos o terceiro round Jurados, datas em três Dois Um Quatro votos Terceiro round Terceiro round Na casa E já vem com a mão pra cima Vem com a mão pra cima Vem girar com a mão pra cima É o terceiro round Isso aqui vai levar o cara pra final Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Que o Um Assim ó Pessoa sonhando à �andante Atalvanil 보�ongrio Bate 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 R600 Crixtalinho 3, 2, 1, viva! Crixtalinho 3, 2, 1, viva! Eu via humanos, mas com certeza eles sonharam com outra verdade E quando começaram a sonhar não era humano, era humanidade Por isso eu não perco meu rumo e não perdi o caminho da minha cidade Eu vou sempre sair daqui pra buscar, mas sabe que eu sou o olho vira realidade Sabe qual é o maneiro, meu amigo? Sabe que agora é a vez Dive-se enquanto eu fico errando, mas antigamente eu errava toda vez Entendeu qual é a superação? Sabe que agora é a alegria Realização de um sonho não é somente uma conquista É a conquista que você acumula conforme você Eu sempre com o joelho no chão, orando pra Deus pra poder me salvar E esse cara vem cá na minha frente, querendo essa é que eu comparar Deus é preto, narcisista, melhor amigo do espelho Você é galo, paz da crista, teu sangue também é vermelho Você é igual a mim, por isso que eu continuo De marido começo ao fim, agora eu explico Porque se é sem noção, eu tô mirando o nome Pois meu sangue tá no chão Vamos então, vamos então, vamos então 2, 3, 3, 2, 1 de novo Vamos assim, vamos assim 3, 3, 2, 1 de novo Esse primeiro verso que ele fez foi muito maneiro do início ao fim Seria mais maneiro se não fosse de improviso e não copiasse o Pedrinho Esse cara da MC passa sufoco Quem não tem freestyle usa a música dos outros Usa a música dos outros Só que nada é frente, ele quer ser escroto Elias é o Pedrinho, sabe de essa presença No primeiro eu expandi, minha maior referência Maior referência, essa perpetua Eu faço o meu corre, favela, batalha e rua Esse cara não sabe, agora se situa Sua referência era ele Agora eu sou a sua Não, eu entendi Só que aqui nessa fala Vou te gastar no frio Mas tem maior referência E nessa não vai além Tá explicado no terceiro Eu vou te matar também Eu matei a morte E sobrevivi Ele quer me matar Eu trago vida aqui Você quer tirar a vida? Tá à toa Mas não vai tirar a vida Que é o tremor Viu pra essas pessoas O tremor Viu pra essas pessoas Só que na minha frente Você não tá de boa A vida vive em mim Isso que me deixa fruto Afinal o Pedro morre A cada 23 minutos Bate palma, bate palma Bate palma, bate palma Bate palma, bate palma Vamos lá, vamos lá Sem mais delongar Que nós temos que entregar esse evento Quem finalizou foi Imagina que nossa boca Quem acha que nossa boca faz barulho Diferentemente quem acha Que meu pé tendo mudou o farro Barulho Que fé Bora pro jurado Bora pro jurado Depois nós definem Vocês tão indecisos Mas aí As batalhas estão equilibradas Vamos lá Jurado E três Dois Um Quatro votos Para essa música Minha filha Bate palma E aí Aqui nós temos que ir